Então tá galerinha, bora fazer o carregamento aí do carro hoje Carregar o maracujazinho aí pra BH Finalzinho da safra aí Fazia tempo já que eu não carregava o maracujá já Tinha umas quatro, quatro viagens já que eu não tinha carregado mais Daí eu caio e me passou a carga dele, ele não pôde estar carregado ainda Daí eu vou, tô indo ali pra carregar, fazer uma coletinha aqui Depois eu vou lá pro Galvão lá do Fabrício Lefa lá Do Alfrane O Alfrane Lefa, pra terminar a carrada lá Aí bora ali Tô chegando aqui já pra pegar umas 500 caixas ali E depois lá pro barracão deles Pra terminar a carrada Creio eu que até meio dia eu saio daqui Agora é sete horas já Tá cedo Tá galerinha Decorrendo a viagem, daí eu vou fazer mais vídeo pra nós Alô Feita a coletinha Bora lá terminar de carregar agora Tem que pegar 500 caixinhas aqui num colôno aqui E agora eu vou lá pro barracão terminar E tudo certo Terminar, amarrar Deu uma carguinha baixinha, 10 de alta só Melhor já guarantinho de tênis dentro, tá? Não sabe tirar o tênis pra entrar dentro também São estinhoso Terminando de carregar e agora é só amarrar Quase morto Fazer a carga Esse vadio nem pode dar Sai daí, ó, vadio É uma carguinha baixinha, 10 de alta Só o filé pra andar É só amarrar aí Isso aí só de noite Quase morto carregando o caminhão Porque aquele vadio lá Pensa um cara que tá vadio É esse aí hoje Não quis fazer nada Esse Alisson, olha Não é, vadiozão? Não tem nem vergonha na cara, hein? É, hoje eu tô foda Além de fazer uma loucuragem de casar Agora vamos amarrar aí Vamos ir embora de uma vez Quem acha que é só passar pretinho no pneu, né? Aí, ó Peixinho na brasa Peixinho na brasa Descarregando caminhãozinho de calcário Ai Os garipos estão ruim Deu joio? Não, é louco Tem sombra aí Sombra? Não tem o que fazer Não tem o que fazer aí Tá Vai botar pra frente, hein? Arrocha o carro, Caio Carro do calcário Aí doido É nóis, é o crime Carro carregado Sofrendo agora descarregando o calcário Para ajudar esse doido Meu irmão Aqui eu живo E ói bro Isso aí é o rei do Jaguara Não faz nada para a empresa O Jaguara, está pedindo todas as terras mais ou menos isso aí? É, eu não sei A rapaziada, chegando aqui no Postal Pino de Parate para lavar umas roupas Avar umas roupas aí que já estou ficando sem E vou dar um tempo, esperar escurecer Vou sair só de noite Estou de boa mesmo, agora está folgado Está muito calor, meu Deus, mas é calor Meu ar-condicionado, pitimbo ainda Tempo derretendo Tempo para morrer Mais cedo ali eu parei no Consul Cheguei ali umas 7 horas da manhã Daí os guris estavam ali Estavam me flogando Nossa, eu estava tão cansado, tão cansado Com tanta preguiça que olha, só tomei um cafezinho ali Repertei, cinta A sorte que o Jonathan me acordou Porque senão eu estava dormindo ainda Acordou, era 11 horas Ficou é doido, nossa Estou aqui chegando no Alpino aqui agora Vou lavar as roupas Vou achar uma sombra Vou achar uma sombra e voltar para dormir de novo Essa aí só de noite E tudo certo O cara que deu uma estufadinha Bem pouquinho a coisa Mas o cara acha que é a segunda linha Eles são mais fracas Nossa, a massa é mais fácil Tá rapaziada Só para o BH Não é mais talonjinha Meu Deus Cheguei aqui no Alpino Botei as roupas para lavar Botei o caminhão encostadinho de saída Para aproveitar a sombrinha Ninguém é boa Quem vai voltar para dormir agora vai ser até da noite Pula, louco Achei que tinha entortado a carga Mas nem deu nada Tá retinho O que uma coisa é boa O que eu vou ficar Achei que tinha O que eu vou ficar O que você quer ficar adesivinho, agora vou ter que achar um lugar pra colocar os adesivos, né, o Bruno me deu esse aqui, bem pequenininho, esse aqui o ganho aí do baço, ganho aí uma cartelinha ainda, da Vitória, vou achar um lugar pra botar esses aqui, olha, então é igualizado, tô aqui no 68 aqui, olha o Mercedão Transformers, todo sacadão, tudo das pinturas, tô aqui no posto 68 pra mexer na embreagem, e o cara tá ali baixando a caixa já, pra ver o que que é, você não tem músculo na cabeça, não, pra perceber mesmo, não é fácil, vai dar conta hoje, se tiver aí, o Tardomus tá pronto, se tiver as pessoas, ô, quero ver então, se tiver aí tá, filho, chega, não sei, aí é pra juntar aqui que os caras me fizeram, gambiarra em cima de gambiarra, é, é, é original esse caminhão ainda, né, é, é original, tu diz o que, a embreagem, acho que é, já foi mexido, botaram um parafuso com um, com um arame, aqui no posto 68, chicano, acessório mais top do São Paulo, fazendo a interna de esquina aí, a única coisa mais quadrada é sua cabeça, e o pai quadrada é sua cabeça, quadrada é seu queixo, olha rapaziada, ele tirou a caixa ali, pra ver o que que era da embreagem, e, e, foi o kit ali, ele trocau o disco, o colamento, e a capa ali, e eu tô aí esperando pra, pra colocar, até de tarde eu saí daqui, e é assim, né, o caminhão é complicado, ele não te dá dinheiro, ele te empresta, uma viagem, ele te empresta dois mil, três mil, e no outro ele te tira, mas é a vida, né, não tem o que fazer, e é assim que funciona o negócio, eu vou esperar aqui, pra montar o kit da embreagem, e arrochar depois, ainda vai dar tudo certo, é só pra amanhã mesmo, lá no Rio, e aí montando ali, vou pegar e vou me largar, né, e tudo certo, amanhã cedinho, eu tô lá no Rio, fazer o descarreio, e vou ver pra onde é que eu vou ir, se eu vou lá pro, o Espírito Santo, se eu vou descer pra São Paulo, é isso aí, amanhã eu vejo, tá rapaziada, mas já pra dar tudo certo, e senão o maracujazinho vai virar, vai virar suco, perder a feira, o famoso par de feira, e ó, chegou o kit de embreagem, agora vamos ver se o mecânico é bom pra montar, desmontar, ele desmontou, agora eu vou montar, eu vou montar que vai ser, ô, pede uns panos pra mim, tem pano, tem pano, tem pano, tem pano, zero da bodega, vai até andar mais o caminhão agora, é só montar aí, solerar, repita o cabelo aí, repita o cabelo, vai sujar o cabelo, e aí, e aí, e aí, Obrigado.